Júlio de Castilhos foi presidente e líder do positivismo no estado do Rio Grande do Sul, no final do século XIX. Formou-se na Faculdade de Direito de São Paulo em 1881, onde tomou contato com as ideias do filósofo francês Augusto Conte. De 1884 a 1889, dirigiu o jornal à federação, propagando as ideias republicanas. Em 1891 elegeu-se deputado para a Assembleia Constituinte e se opôs a Rui Barbosa no capítulo que versava sobre a discriminação de rendas, defendendo-se os pequenos estados da federação. Em 15 de julho do mesmo ano, foi eleito presidente do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, em 3 de novembro, com a queda de Deodoro da Fonseca, foi deposto. Em 25 de janeiro de 1893, eleito pelo voto universal, foi novamente empossado. Na Revolução Federalista, derrotou os maragatos, federalistas e monarquistas liderados por Gaspar da Silveira Martins, como líder dos pica-paus republicanos, adeptos do estado local forte e autônomo. Exerceu influência singular sobre a política gaúcha. O castilismo consolidou-se como corrente política e teve voz ativa por cerca de 40 anos. No plano nacional, Getúlio Vargas procurou implementar o castilismo no Estado Novo. Júlio de Castilhos morreu aos 43 anos vítima de câncer na garganta. A casa em que residiu com sua família, de 1898 a 1903, tornou-se o Museu Júlio de Castilhos, no centro de Porto Alegre.